Ai gente, eu gosto de gravar na minha cama, eu fico com vontade de dormir. Não dá vontade de vocês dormirem? Ó, o Arminen. Dormi, Arminen. Ó o Miquem. Dormi, dormi, dormi. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer a atualização do que tem na minha bolsa. Eu já fiz esse vídeo aqui no canal muito, muito, muito tempo atrás. Se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver que é praticamente outra Samara. Eu já mudei muito no vídeo daquele vídeo. Então eu venho trazer a atualização da minha bolsa. Me desculpem pelo barulho, mas é sério. Eu fico esperando parar de fazer barulho pra gravar vídeo, mas nunca paro. Então não dá, né gente? Eu preciso gravar, se não vocês sigam sem vídeos. Essa blusa linda que eu estou usando, gente, eu estou adorando ela. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser comprar de uma loja parceira do blog. E é isso, gente. Vamos lá conferir o que tem na minha bolsa. Bom, a bolsa que eu estou usando agora é essa aqui. É uma bolsa azul marinho, quase preta. Bem azul marinho, né, na verdade. E ela é da Tome, eu comprei ela no Canadá. E eu estou gostando muito porque ela tem uma qualidade, assim, do couro incrível. Ela cabe tudo dentro. Tipo, ela é grande por fora, mas não tão grande quanto ela é por dentro. Sabe essas bolsas que parecem muito menores? E aí quando você olha por dentro, cabe o mundo, sabe? Então eu estou gostando muito dela. Eu gosto sempre de usar bolsas pequenininhas. Quanto menor, melhor. Se eu puder levar só a minha carteira de motorista e o meu cartão e o celular, né? Tipo, tá ótimo. Eu tento sempre levar só isso, mas às vezes não dá. A gente sabe que a gente tem que levar mais coisas. Mas eu evito porque é muito peso. Enfim, vocês sabem. E eu não gosto muito. Mas essa é a bolsa que eu uso quando eu não consigo levar só o que eu tenho que levar mais coisa mesmo. Daí eu uso essa bolsa aqui. É porque ela cabe tudo. E ela é linda, ela é excelente. Eu estou muito apaixonada por ela. Bom, por dentro, sem serem, ela é muito grande. Ela cabe o mundo. Dá pra levar a Samara aqui dentro. Porque ela é muito grande. Ela tem divisória. Então assim, ela é excelente. Bom, a primeira coisa que tem aqui na minha bolsa é uma blusa. Na verdade não é uma blusa. É uma camisa jeans. E com esse tempo aqui louco de São Paulo, de tipo, você sai na hora do almoço e tá calor. E aí quando chega 5, 6 horas da tarde já tá aquele friozinho. Eu gosto sempre de andar com uma blusinha assim. E essa camisa jeans, ela é fininha. Geralmente ela combina, tipo, com 80% dos looks. E, sei lá, tipo, ela é boa assim. Eu gosto dela. Então eu deixo ela aqui. Aqui na minha bolsa. Na minha bolsa também sempre tem um guarda-chuva. Porque eu moro em São Paulo. E em São Paulo é assim. É, você anda... Na verdade eu não sou de São Paulo, eu sou de São Bernardo. Mas, enfim, no estado de São Paulo você anda, dá um passo, tipo, choveu. Então você precisa de um guarda-chuva sempre, sempre, tá? Então, não venha pra São Paulo sem guarda-chuva. Deveria estar aqui dentro também uma sacolinha pra colocar o guarda-chuva molhado. Mas depois eu coloco. Então sempre tem um guarda-chuva e uma blusa na bolsa de um paulistano. Eu aprendi com uma amiga minha que você nunca pode sair de casa morando em São Paulo. Sem a sua carteira, sem a sua guarda-chuva e sem a sua blusa de freio. Porque você sempre pode precisar. Aqui tem minha carteira, que continua sendo a mesma de sempre, que é essa pink da Kipling. Eu gosto muito dela, porque eu gosto de carteiras menores. E que caibam tudo que eu preciso. Caiba cartão, caiba dinheiro, caiba moeda. Então, eu gosto muito dessa carteira da Kipling. Eu tô querendo trocar de carteira porque eu já acho que, sei lá, tá meio velho e tudo mais. Eu me arrependi de não ter pegado uma na Tome pra combinar com a minha bolsa, né? Mas essa que eu tô usando... E, gente, eu tenho ela quase 3 anos e ela tá inteira. Ela só suja muito fácil. Você tem que estar sempre lavando ela. Mas ela tá inteira. Então, às vezes a gente fala, nossa, 200 reais, 300 reais uma carteira. Mas pela qualidade dela, tipo, por ela durar, sabe? Talvez se você tivesse comprado uma de 10, teria comprado já 30 carteiras. Tem a minha necessarzinha. Que eu comprei ela pra levar pro Canadá e agora estou usando aqui no Brasil. Então, dentro dela tem coisas assim básicas. Primeiro, meu óculos de sol favorito do momento, que é esse aqui. Olha. Ele é lindo. Quando eu posto foto com ele, todo mundo pergunta do onde é ou elogia. Eu gosto muito desse óculos. Eu gosto de óculos, assim, mais básicos. E esse aqui foi muito baratinho, gente. Acreditem. Eu paguei 6 dólares na Forever 21. Eu não sei se a Forever 21 do Brasil vende óculos, mas esse aqui eu comprei no Canadá por 6 dólares. E se vender também deve ser praticamente esse preço, deve ser vários 20 reais aqui no Brasil. E vale a pena. Lógico, é um óculos da China, porque as coisas da Forever tudo vem da China. Então, assim, não tem proteção solar e tudo mais. Mas é legal pra você tirar uma foto, a hora que tiver, sei lá, que você quiser usar. Eu não uso muito, não uso o tempo todo, então não vejo problema usar um óculos assim. Eu sempre tenho esparadrapo na minha bolsa. Por quê? Porque o meu pé, ele é um problema. A maioria dos sapatos machucam. E o esparadrapo, quando você coloca, assim, tipo, na parte que machuca o seu pé, machuca menos. Então, eu sempre ando com esparadrapo, porque se o sapato estiver machucando, eu coloco no meu pé. Ah, eu tenho também esse creminho da L'Occitane, que na minha opinião é o melhor creme pra mão que eu já usei. Porque ele é para as mãos, né? Só que ele é muito caro, então talvez não valha a pena você comprar. Eu tenho ele porque eu ganhei, tá? Então, ele é mãoz de carité, ele é muito, muito bom. Eu tenho uma escovinha de cabelo. Eu tenho um paninho pra limpar óculos, assim, pra limpar a lente daquele óculos. E também pra deixar, tipo, ele meio que brilhadinho na lente. Tem o band-aid, porque a pessoa sempre se machuca, né? Então, precisa de band-aid, tem mais band-aid. Eu tenho um perfuminho, esse perfuminho aqui, que tá acabando já. Ele é um perfume que eu só deixo na bolsa, só uso na bolsa mesmo. Que é o Gabriela Mel e Pimenta, da Candice Berenice. Eu não sei se eles fazem mais esse perfume, se já saiu de linha. Mas ele é muito bom e esses perfumes da Candice Berenice eu super indico. Porque eles são pequenininhos e você consegue deixar na sua bolsa. E tenho dois batons. O primeiro batom também é da Candice Berenice, que eu amo, amo, amo. Que é o Matte Veludo, a Violentano. Que ela é essa cor linda. Então, se eu quiser passar um batom um pouquinho mais cheguei, eu passo ele. Se eu tiver assim, batom, claro. E eu tenho esse batom aqui que eu tô amando usar pro dia a dia. Que é esse que eu estou usando. Que é o Yash da MAC. Ele é assim, ele é matte e ele é lindo. E ele combina com qualquer maquiagem que você estiver usando. E qualquer roupa. Então, eu deixo ele na minha bolsa. Outra coisa que não pode faltar em bolsa de mulher é absorvente. Eu tenho essa bolsinha de cupcakes aqui. Que a minha sogra comprou de uma menina que vem de lá onde ela trabalha. E, tipo, ela é muito boa, essa bolsinha. Porque você abre aqui e você consegue colocar todos os seus absorventes aqui dentro. E cabe bastante até. Então, é bem legal. Eu gosto bastante dessa bolsinha. E ela é fofinha. Ela é de cupcake, que é a minha cara. Então, eu coloco todos os meus absorventes aqui dentro. Eu tenho outra bolsinha, outra necessairezinha aqui. Que eu deixo. Lencinhos. E tem também remédios. Remédio pra tudo. Eu uso esse negocinho aqui da drogaristação. Que dá pra você colocar vários remedinhos, sabe? Então, cada coisa é um remédio. Porque, sei lá, né? Às vezes dá cólica. Ó, vizinha. Voltou as obras. Às vezes te dá cólica, dá dor de cabeça, dá... Enfim, qualquer remédio que você precise. Assim, esses remédios, tipo, farmacinha. Eu deixo aqui dentro porque... Até porque, às vezes, nem é você, né? Às vezes é o namorado. Ai, tô com dor de cabeça. Ai, tô com dor de estômago. Então, tem tudo aqui. Passa uma vaga vida de todo mundo. Eu deixo também esse caderninho, gente. Olha que coisa mais fofa. Ele é de cupcake. Junto com uma caneta. Porque eu tenho blog. E eu sou uma pessoa perdida. Enfim. Então, assim, às vezes eu preciso ir pra algum lugar. Eu escrevo o endereço que eu vou. Eu poderia fazer isso no celular, mas eu tenho... Às vezes eu acabo a bateria, sei lá, né? Então, eu escrevo de tudo. Eu desenho o mapa do lugar que eu vou. Pra eu não me perder. Eu coloco ideias de posts. Enfim. Coloco tudo aqui dentro. Quanto eu gastei. Se eu tenho uma notação específica. Alguma ideia de posts. Eu escrevo aqui. Nos bolsinhos. Esse bolsinho aqui, ó. É do meu celular. Que tá fora, né? Que ele tá por aqui jogado na cama. Ai, tá aqui. Meu celular. Que tô precisando trocar. Porque ele tá muito lento. E vem. Aí, no outro bolsinho do lado. Eu tenho cartões do blog. Gente, eu tô precisando fazer mais cartões do meu blog. Vocês conhecem alguma empresa que faça cartões online? Por um preço, ok? Se você conhecer, deixa aqui embaixo nos comentários. Me ajuda, por favor. Eu preciso imprimir mais cartões. Eu queria fazer mil cartões. Se você conhece alguma que faça. Que põe um preço legal, pelo amor de Deus. Vai aqui embaixo. Então, meus cartões são esses aqui, ó. Deixo aqui sempre. Porque às vezes as pessoas perguntam. Ai, nossa. Você tem um blog. Qual o inglês do seu blog? Você tira o cartão, né? Aí a pessoa vê que não é qualquer porcaria, né? Pera aí. Tem até cartão. Então, é. Se você tem um blog, faça o cartão. Porque muda tudo. E às vezes você vai numa loja. Se você quer parceria. Então, o cartão é bem importante. Eu deixo aqui. E eu deixo um álcool em gel. Na verdade, esse aqui é só embalagem. Porque é o álcool em gel que tinha aqui dentro. Eu já usei. E daí eu coloquei mais álcool em gel. Mas enfim. Porque vocês sabem, né? É sempre bom higienizar as mãozinhas. No outro bolso, que é esse bolsinho aqui, eu tenho os cartões do busão, que é importante ter o cartão do busão, que a pessoa às vezes precisa de ônibus, tem cartão do busão. Fone de ouvido, gente. Principalmente se eu for andar de ônibus, eu não vou sem fone de ouvido, porque eu não consigo andar de ônibus sem ouvir música. Se eu for andar de ônibus sem ouvir música, cara, não é busão. Então eu preciso ouvir. E aí eu deixo também a minha chave de casa, que eu preciso pendurar o meu chaveiro que eu trouxe do Canadá. Não pendurei ainda. Porque fica muito enorme, gente. Porque eu tenho esse IS aqui, que eu ganhei da Disney. Tenho esse aqui, que é um menininho. E tenho esses golfinhos. E aí eu comprei um Canadá que eu queria pendurar também. Mas tá tendo mais chaveiro do que chave. E aí eu tenho também essa bolsinha super fofa, olha, de onzinha, cor de rosa, que coisa fofa. Com moedinhas, trocadinhas, enfim, pra não ficar muito pesado na carteira. E é isso, gente. Abri toda a minha bolsa, deixei tudo bagunçado pra mostrar pra vocês. Eu sei que é muita coisa, mas como eu disse pra vocês, é só quando eu realmente preciso. É, quando eu vou num lugar que não tem estacionamento, que estacionamento... Ou tem estacionamento e é muito longe, eu preciso andar pé. Então talvez eu precise do guarda-chuva, talvez eu precise de bolsa. Ou de blusa. Então eu gosto de ter essas coisas, mas quando eu vou, tipo, no shopping, que eu sei que tem estacionamento coberto, que eu já vou entrar no ar-condicionado e tudo mais, daí eu vou sem. Claro, se eu não tiver de calça, se eu tiver de ônibus, aí não dá, eu tenho que levar uma bolsa assim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da versão atualizada da minha bolsa. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra assistir mais vídeos. É, eu vou fazer mais vídeos super legais, tem muita coisa legal vindo por aí, então se inscreva. Clica no gostei pra eu saber que você gostou desse vídeo. E me acompanhe no Instagram, arroba Samara Pupo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!